e aí pessoal vou mostrar vocês hoje aqui né é a construção que eu vou fazer aqui na verdade não é nenhuma construção né na verdade eu vou dar um piso aqui é como vocês estão vendo está na terra né e a parte ali da casinha dela está cimentada por certinho mas essa parte aqui que a gente solta elas é tá tá na terra entendeu então a gente vai dar um piso aqui beleza a gente vai dar um piso e é para poder ficar melhor higienização né limpeza aqui tá areia a gente tem construção aqui né a areia a gente vai a gente soltou tudo aqui tudo não tem não tem mais galinha presa ali mas a gente soltou algumas aqui tá tudo solta e aí vou mostrar vocês é vou mostrando é o procedimento da construção que o cimento tem que fazer beleza é e aqui pessoal como vocês vejam aqui é tudo assim eu aproveito tudo nada desperdício aqui ó fiz um cercado ali com os paletes né ali também tem 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 vocês olha aqui ele tem três bai aí ó três bai aqui aqui é dos índios essa daqui é maior dos índios é aqui embaixo é a baia da sedosa né e aqui a gente fez uma divisão aqui no meio e aqui tem polonesa beleza não sei se vai dar para ver aí tá um pouco escuro né na câmera tá escuro aqui a olho nu não mas aqui tá isso mas na câmera tá escuro então aqui tem três baia né aqui né tem um o cercado que sai de dentro da casa casa também que já foi um aproveitamento aqui era o seguinte eu tinha um cachorro aqui né e o cachorro morreu então ficou a casa livre aí o que eu fiz e joguei as galinhas aí para dentro beleza então já aproveitei aqui e aqui e aqui mais outro aproveitamento tinha esse pedaço aqui vazio eu fiz com palete né botei um pedaço de borracha aqui em cima né pedaço de ternite que tinha ali e aqui ficou essa outra baia aqui ó beleza ó tá meio escuro também mais na câmera beleza então a gente vai mostrando a vocês aí a decorrer a construção beleza vamos lá vamos lá vamos ao trabalho olha como tá ficando aí gente já tá mudando a cara né gente tá aqui terminando né o resto do piso pra ficar bacana aqui aqui pessoal finalizamos aqui ó finalizamos tudo aqui já o piso tá pronto né esperar secar agora os franguinhos tá tudo ali dentro trancado agora a gente espera secar aqui a gente pessoal aproveitou pra fazer também né né já tava mexendo né já tava mexendo e já fez aqui também ó o local da sedosa também não tinha ainda piso né a gente aproveitou já tá com a mão na massa né e fez já o lugar da sedosa e também aproveitou e também fez aqui né os índios aqui solto a gente aproveitou pra fazer também o local dos índios reality aqui hoje fala anti no 보io e olha aqui ainda finalizamos aqui uma parte está fazendo comigo aqui aqui que ela parece que me ajude a tira finalizando aqui ainda vai aqui na finalização está mais a gente aproveitou o carregando aí já finalizando aí mas eu seiки retóquela e lá dentro ficou show de bola vou mostrar aqui pra vocês como ficou aqui isso aqui era todo terra a gente agarrou a maravalha mas era só terra agarrou a maravalhazinha só pra segurar mais, mas era só terra então agora vai ficar legal pra gente trabalhar aqui porque na hora da limpeza aqui é bem melhor esse jeito então já fez tudo aqui então nossa missão hoje cumprida só falta agora esperar secar pra depois voltar a jogar o pó da maravalha aqui na verdade o pó da maravalha não, a gente joga no primeiro cal pra dar uma desinfetada joga o cal apesar de que é nova a gente fez novo aqui mas mesmo assim a gente joga pra já evitar qualquer coisa joga o cal depois vem e joga a maravalha e aí a maravalha nova pronto agora solta as galinhas e aí agora vai ficar beleza pra nada da limpeza beleza? então deixa seu like aí comenta se inscreve no canal e até a próxima se Deus quiser e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.